O que você quer? O que você quer? O bisturi que está na mão do Dr. Paul O bisturi é usado para o Dr. Edson A sua banha vai dar para você Eu vou buscar Eu vou buscar Gente boa Ali é a querida vizinha A bacana Maria 3 gêmeos 3 gêmeos 5 gêmeos 5 gêmeos 5 gêmeos Vem para cá Vem para cá Dá um jeito moleque Vem para cá Tem menina só ali Vamos te curar Ficazei um pouquinho Você vai com oito anos Vai para cá Gatinha Oi Neide Pega aqui Vai para cá A Maria também Está filmando Está filmando Você ia apertar outra vez Ela para Porra brincadeira Para Dá uma paradinha Filha da puta Não vai para cá Não vai para cá Vai para cá Vai aparecer na televisão Do jeito que você está fazendo aí O que você vê O que vai aparecer Fica embaçado Fecha Vem para desligar Aperta outra vez Informável Fecharei Sai fora moleque Vai Vamos lá, vamos lá. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL